Quem não gosta de comer? O seu cardápio é refinado ou gosta de experimentar coisas excêntricas? Hoje em dia é bem normal ficarmos sabendo de pessoas que têm um gosto bem peculiar para alimentos. Não é difícil ver alguém degustando sapos vivos ou espetinhos de escorpião em uma barraquinha de rua em algum país. Além de toda essa gastronomia bizarra, ainda existem as pessoas que têm uma disfunção alimentar, como pessoas que comem sabonetes e até mesmo comem tijolos. Mas acredite se quiser, existiu um francês doido o suficiente para comer lâmpadas, parafusos e pasmem, até um avião inteiro. Eu sou o Marco e acompanho agora a história do Sr. Come Tudo, que além de devorar algumas bicicletas, entrou para o Record Guinness depois de devorar por inteiro um avião de pequeno porte. Michel Lolito, um francês nascido em 1950, era muito famoso por ter uma incrível capacidade de digerir qualquer coisa que mandasse para dentro de seu estômago. O glutão era conhecido como Monsieur Manguetou, ou Senhor Come Tudo, traduzido do francês. Em seu vasto cardápio estavam vidro, metal, borracha, parafusos, bicicletas, televisões e até um avião Cessna 150. Ele começou a comer o avião em 1978 e só terminou de devorar a aeronave em 1980, ou seja, dois anos para saborear essa iguaria. Acontece que para comer essas coisas, ele precisava cortar tudo em pequenos pedaços para conseguir engolir, já que sua garganta era igual de qualquer pessoa, e ingerir coisas duras e cortantes poderiam lhe ferir gravemente. Tanto que para ajudar a descer os objetos, ele lubrificava muito bem sua garganta com óleo vegetal e bebia muita água enquanto realizava suas facenhas gastronômicas. Quando criança, Michel começou a comer coisas estranhas, mas diferente de qualquer criança, ele não passava mal e acabou descobrindo essa super capacidade. Dizem que um dia, enquanto bebia alguma coisa, o copo quebrou em sua boca e ele começou a mastigar os vidros, e engoliu, e viu que aquilo não afetou seu estômago. Então, aos 16 anos, começou a se apresentar em público. O Senhor Come Tudo tem um estômago fora do comum. Tanto o estômago quanto o intestino tem o dobro de espessura que o normal. Além dos ácidos digestivos de seu estômago serem tão potentes quanto a baba de um alien. Apesar de ter o estômago mais forte do mundo, Michel passava mal sempre que comia banana ou ovo cozido. As apresentações do Senhor Come Tudo eram em público, e muitas vezes televisionadas, onde ele comia na frente de todos vidro, metal e borracha. Ele chegava a comer um quilo de metal por dia, sempre reduzindo tudo a pedaços bem pequenos, para facilitar a descida. Estima-se que ao longo da vida, ele tenha engolido nove toneladas de puro metal. Em seu cardápio peculiar, devorou 18 bicicletas, 15 carrinhos de supermercado, 7 televisores, 6 lustres, 2 camas, 1 par de esquís, 1 corrente de aço de 400 metros, 1 computador, 1 avião Cessna 150, e 1 caixão. Ufa! Mas que lista deliciosa de itens para se consumir. O mais interessante nisso tudo, é que aparentemente seu organismo era imune a certos tipos de toxinas. Pois muitos materiais que ele ingeria possuíam componentes tóxicos, como o chumbo. Michel entrou para o Guinness por suas façanhas. Entre elas, comer um caixão inteiro. Começando por toda a madeira e terminando nos pregos. Os organizadores do livro Guinness lhe deram como reconhecimento uma placa de latão. E dizem que essa placa também foi devorada por Michel. Enfim, em 25 de junho de 2007, Michel Lolito deixou de comer coisas estranhas para sempre. Veio a falecer com 57 anos, e apesar dos médicos dizerem que a morte foi natural e que não haviam relações com seus estranhos hábitos alimentares, não dá para descartar que esse bizarro modo de comer não teve uma forte influência em sua morte. mesmo ele tendo se aposentado há pelo menos 10 anos de comer coisas bizarras antes da sua morte. E você, gosta de comer coisas estranhas? Ou é que nem eu que prefere muito mais se deliciar com um bom prato de arroz e feijão? Conhecia a história desse senhor comilão? Gostou do vídeo? Deixe um gostei e compartilhe com seus conhecidos. Curta o canal e fique por dentro de novos vídeos cheios de curiosidades e mistérios. Tchau! Tchau! Tchau!